E aí pessoal, cheguei, estou aqui no Mortal Kombat com mais de 100k de almas na minha conta principal E agora eu vou falar sobre um pacote que está circulando aí Estão dizendo, está circulando a informação de que um pacote estaria chegando no Mortal Kombat E eu vou dizer sobre isso agora Será verdade? Será que o jogo está generoso demais? Será que agora o jogo vai mudar? Vamos conversar sobre isso, mas antes de tudo Deixe aí o seu like, inscreva-se no canal quem não é inscrito Estou vendendo almas 10k de almas 30 reais, 20k de almas 60 reais, 30k de almas 90 reais Todas as formas de pagamento, boleto, pix, paypal, transferência, depósito, picpay Só me chamar na descrição, está meu whatsapp Eu irei adicionar as almas para você Você compra o pacote que quiser e deixa seus diamantes na fusão X E vamos lá A informação que me chegou no meu whatsapp É que estaria chegando esse pacote aqui Pacote do Shang Tsung MK11 diamante Será verdade? Será que esse pacote estaria chegando no jogo? Seria o momento ideal Trazer um pacote assim Exatamente quando eles trouxeram a torre do feiticeiro Trazer o pacote do feiticeiro Pacote importante Seria muito bom E eu fui buscar a informação De saber por que Da onde surgiu essa informação Aonde disseram que iria chegar esse pacote E eu encontrei um canal de outro país Que estava passando E mostrando os desafios da semana E durante o vídeo Ele mostra que esse pacote estaria na loja Seria muito conveniente Exatamente depois que vemos o desafio Esse pacote se ativar Seria muito bom Esse pacote aqui Ele tem 4% de sair O Shang Tsung E 1% de sair Todos os outros MK11 E ele teria no total 10% de chance de sair Um diamante 90% de chance de sair Um personagem Desafio de ouro Seria muito bom Pra Deixar todos os MK11 Na fusão X De uma vez só Seria muito bom Pra Gastar nossas almas E finalmente deixar mais um MK11 Na fusão X Tranquilo Tem muitas pessoas que estão Com muitas almas acumuladas E não tem no que gastar O jogo estaria sendo muito generoso Se trouxesse esse pacote Mas Eu fui buscar Saber A informação sobre esse pacote E No vídeo A pessoa que mostrou esse pacote Ele diz exatamente isso aqui Ele diz isso aqui Não tente esperar Que isso esteja por aqui Porque eu só coloquei aqui Pra vocês verem Para que vocês possam ver Ele disse mais ainda Você pergunta Quando ele vai voltar E a resposta Provavelmente é que nunca mais vai voltar Esse pacote Ou seja Não é tão Não é tão satisfatório assim Infelizmente Esse pacote não vai vir Pro jogo Seria muito bom Infelizmente o jogo Não está tão generoso assim Seria Incrível demais Se esse pacote viesse Esse pacote Na verdade Ele já está dentro do jogo Já está inserido Não precisa de atualização Pra ativar esse jogo Esse pacote Qualquer momento O jogo poderia ativar esse pacote E botar disponível Para as pessoas comprar Mas infelizmente Eles não Colocam mais Esse pacote Ele só veio uma vez no jogo No ano passado Depois da Torre Feiticeiros Feiticeiro E nunca mais voltou Esse pacote seria ideal Eu gastaria muitas almas Para deixar esse personagem Diamante MK11 Na fusão X Claro Eu iria gastar bastante Mas ele não vai vir Infelizmente Como a pessoa que Anunciou lá o vídeo Fala inglês Muitas pessoas Pensou que Esse pacote Iria se ativar Depois do desafio Do Kung Jin Mas Na verdade Ele estava só mostrando Um pacote Uma informação No momento Que ele estava mostrando O desafio Então Pareceu muito conveniente De desaparecer O pacote Na hora na loja Mas infelizmente Esse pacote Não vai vir Para o jogo Seria bom demais Seria até Na hora certa Exatamente Quando a torre Feiticeiro Está ativa No jogo E aí O que você achou Infelizmente O jogo ainda Continua a mesma coisa Não tem Previsão nenhuma Chegar pacote Nenhum no jogo Se chegasse esse pacote Você compraria? Qual fusão Está seu Shang Tsung? Deixe seu comentário E se caso Aparecer alguma informação Qualquer detalhe Qualquer coisa Eu venho rapidamente Aqui fazer Um vídeo Para falar Explicar Mostrar para vocês Sobre o que Estiver chegando No Mortal Kombat Qualquer coisa Do Mortal Kombat Eu venho falar Para vocês Deixe seu like Se inscreva no canal Quem não é inscrito Valeu Falou E até a próxima E até a próxima